Música 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 Aaaaaaaaaaah Música Música Ahorita viene Se le fue esta Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DIFRUTALO A CIDADE NO BRASIL 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 ORPEIL A CIDADE NO BRASIL LAS LI 해야�ientas A CIDADE NO BRASIL A seguinte A CIDADE NO BRASIL A Walk E aí não se pode ir, hein? Está baixando claro, este não é gato, está muito grande. O que? Esse não é obrigado O que é o que não é orçado? O que é? O que é aqui, o que é? O que não está trabalhado com o avó? A direção daquele ponto, a dar uma operação Galen de gran paz Ele está trabado Ele está trabado Ele está com 800cm Ele está com 800m Ele está com 1-0-100m Ele está com 80m Ele está com 1 manta raya Haha! Você vai para aia? Ai, ai ai aia! Bom, amigos, miren lo que acabo de agarrar. Wow, esta sí que está grande, esta sí que está buena. Vamos a safarla. Esta tiene, vamos a medirla, esta debe tener unas 14 pulgadas por lo menos. ¿Dónde está la regla? Ah, no las cosas. Aquí. Vamos a medirla a ver. Bueno, supuestamente lo mínimo que tiene que tener esta son 10 pulgadas para llevársela. Vamos a medirla. A ver si se quiere dejar. Tiene 13 y medio. Cuando le cierran la cola, este tiene que ser así con la cola cerrada, tiene 13 y medio. Así que crucecito. Aquí tienes un regalo. Buen regalo. Esa sí está buena. Amigos, aquí tienen la casnada, son las mojarritas. Por alguna esquinita les estaré dejando un link sobre la casnada, de cómo encontrarla. Y si tienen duda de cómo lanzar una atarraya, también les estaré dejando otro link en el canal. Ok. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bom! Esse não é Marta Pai Esse não é Marta Pai Esse não é Marta Pai Aí possivelmente teremos um Huelca aqui Esse é o Tentano Esse é o Tentano Esse é o Tentano Esse é o Tentano Um Galego Um Galego Um Galego Um Galego Um Galego Começando Um Galego Um Galego Agora sim Um Galego Próximo Um Galego Um Galego Um Galego E aí está, não está de pobreza. Aí não temos, mas... Aí temos espectadores aí. Uma medianinha ali traigo aqui. Vem papi, vem! Gabriel! Vamos, vamos! Vem! Vem papi, córrele! Vem! Vem! É tremendo a lei agora aqui. Está bom! Por que fugas? Por que fugas? Vem! 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 Bom, aqui estão os vizinhos Aqui estão os pescadores e eles estão ficando. Não nos deixa nem ensinar, minha senhora. Isso não é fácil. Mas vamos fazer o tento para ensinar. Como podem ver... Vamos sair daqui. Temos por aqui um galego. Temos outro. Temos um bluefish. E ainda a tarde não se acabou. E temos... E a trucha ahogada. E temos outra coubera. Ok? Isto é o que temos capturado. Olha gente aqui com a varita nua. 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 Olha gente aqui com a varita. Olha gente aqui. Olha gente aqui. Olha gente aqui. Olha gente aqui. E então? Esse está mais grande Esse está mais grande Esse está mais grande Para que depois não me diga Está bom Está bom Está bom É de Bluefish É de Bluefish Está bom Está bom Está bom Como vai aí? Está bom Está bom 6 Ata muito para ser claro Está bom Está muito para ser claro Muito bom, muito bom. Aqui está. Não está tão grande como os outros, mas sim... Está para a comida, é? Está para a comida. Está para a comida. E o outro? Eu sou Jack Cabello. Eu vou pegar aqui que está vivo. Qual? Que é o que? Esse? Que é o grande? Esse mesmo, é? Qual é o mais grande? Ele ou o que? Ah, é o que? Esse não, é? É o termo. É o termo. Muito feliz. Bom, gente. Isso foi tudo por hoje. E o resultado foi super bom. Como podem ver, nós passamos super bem aqui em família. Acompanhados de nossos amigos aqui. Cruz e a família. E, pois, nada. Não se esqueçam de passar. Se esqueçam de passar. Se esqueçam de passar por seu canal. Vezca com Cruz. Ok? E então, dêemelo uma colada. Por favor, ok? Asi que, os quero amigos. Um saludo. Saludo por todos. Aqui está o chicle também, por aqui. Vamos escalar por cima. E você? Eu? Aqui. Aqui andamos, olha. Aqui andamos, olha. Aqui andamos, olha. Tem um saludo para toda a banda. Tu e tu. E aqui nos vemos. E aí estamos. E aí estamos. Don Francisco. E assim é. Don Francisco. E aí... 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 para todos e obrigado por seguir o canal de pesca com cruz e pesca e cozinha pesca e cozinha adiós e aí